Essas imagens foram feitas por um dos integrantes da equipe da polícia civil que cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência de um dos investigados. Elas mostram o delegado no portão enquanto dois policiais pulam o muro. Já nesse ponto, a gravação mostra os policiais com um dos suspeitos de pedofilia. O delegado anuncia o mandado de busca. O meu nome é Márcio, sou delegado de polícia. Nós estamos com o mandado de busca e apreensão para cumprir na casa. Vamos olhar aí, coletar o material que esteja ligado a crimes cometidos por o senhor. Tem mais alguém na casa? Só eu. Depois de vistorias, os policiais encontraram no quarto do homem uma caixa com vários preservativos filmes eróticos e fotos de jovens nus mostrando o órgão genital. Todos eles homens. No computador, a polícia civil ainda encontrou uma pasta contendo mais fotos de rapazes, na sua grande maioria sem roupas. Os materiais foram apreendidos e o suspeito preso. Ao todo, foram três pessoas presas em Teoflotone por suspeitas de envolvimento com uma rede de pedofilia. O que é 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 que é